Boa tarde pessoal, tô com essa seringa triplice aqui ó, de um consultório, e aí eu fiquei me perguntando onde tira esses botões aqui, tentei forçar aqui, mas não sai, ó, aí é aqui ó, você coloca uma trava que tem, ó, uma travinha, aí você puxa aqui, saiu, aí eu marquei aqui, botão azul, eu que tenho um risco, agora é só puxar, ó, eu vou tentar trocar esse reparo aqui ó, vamos ver se vai dar certo. Então aqui é uma, um anelzinho. Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, eu vou tentar trocar esse reparo aqui ó, tá? Sai o pistãozinho inteiro A mola Aqui eu comprei um kit Vamos ver se vai funcionar Eu vou pegar um vídeo testando lá A cadeira Essa mola veio diferente Mas eu acho que funciona Não, não dá Então eu vou colocar a mesma mola Veio dois anelzinhos menor Um, dois, três Quatro Porque essa daí é a comprada Essa daí foi o que a gente comprou, né? Isso aqui é o reparo Não, tô falando dessa daí Não, essa aqui é antiga Antiga? Um, dois, três Tô tentando localizar os anel Nesse reparo aqui, mas Um, dois Desse aqui só veio um anel, ó Tá vendo? Não é só um, é pra um desse daí Então Você não olhou certinho Enquanto você desmontou? Eu acho que eu vou trocar esse aqui também Então não foi desmontar nem Depois lá Foi Só que isso aqui eu reparo Que veio novo Aí, ó Esse Eu acho que esse aqui é da ponta lá Só veio esse anel Comer A gente pode cortar com misturice aqui, né? Eu vou mexer com isso O que você fez com o amolvante aqui? É do pix que eu fiz pro cara da madeira É de pintinho? Não, isso aí é pra nós colocar nos contas pagas da cliente O que é isso aqui com o cinto? É o maior exame que é pra fazer As notas do seu frisolinho Não pode jogar esse recado fora Estão todas feitas, né? Não, ainda tem mais uma Não, ainda tem mais uma Não, ainda tem mais uma Deixar a mesma mola, né, amor? Será que daqui a uma outra está lá a mola, não é assim? É, pode ser. Tira mais uma borrachinha dessa daqui de dentro. Pequenininha? Uhum. Estou achando muito pequenininha essa borracha. Vem, pega um detergente lá para a gente passar aqui, ó. Pode ser até um Coloquei aqui a borracha, ó. Tá. Escapa. Tem que virar um sabão. Encaixa lá, né? Ela é como se fosse a trava aqui embaixo, aqui, ó. Pega um garanapo agora que não moeu. E aí, ó. E aí, ó. Eu acho que isso aqui saiu, hein? Não, consegui montar, ó. Aqui, tem uma borracha também. Eu acho que é aquela uma que só veio. Essa? Uhum. Agora tem que trocar essas duas daqui, ó. É. É? É. Tá tudo duro, né? Tá tudo duro, né? Esse aí fura ela, né? Bem... Furou. Acho que... Tem aqui também, ó. É uma grandona aqui, ó. Essa aqui, ó. Essas aqui são novas? Sim, eu acabei de colocar. Mas cadê essa daqui? É que eu troquei agora, né? É. Nossa, que grossa. Você viu? A outra não vai abraçar assim, não é? A gente vai dar, ela vem assim. Pronto, coloquei um. Tô esticando, Pony. Peraí. Coloquei outro. Tchau. Vamos lá.